Membro da Frelimo faz revelações extremamente surpreendentes. Diz que Caifadim Manassi processou os seus camaradas por causa das regalias que ele vai perder. E não só se perder, ele passa a não ter como sustentar a sua família, como dar pão à sua família. Porque ser deputado não é profissão, assim diz ele. Veja este vídeo. Lá de onde você vem, aqueles em que votam, você está a representar a eles lá. Todos aqueles da Zambés, desde a base, confiaram no Caifadim. Não confiam naquele que... Grupo, além de cada província, tem um número que vai representar na Assembleia. Estou a falar do Caifadim por causa deste processo. Exato, exato. Então, o Caifadim, com este processo todo, ele foi tirado... Peço para me trocar a imagem, Valério, faz favor. Ele foi tirado da província. Já não faz parte do circo eleitoral. Da província. E se tu não fazes parte disso, na próxima legislação, tu já nem concordes. Ele foi tirado do circo eleitoral? Sim, da província. Da província. A representatividade dele, aquilo pelo suporte dele, foi tirado. Houve um processo... Ele deixou de ser um membro de um comitê. A base já não confiava mais nele. Não é não confiava, não é isso que estou a dizer. Estou a dizer que a direção tirou-lhe por causa deste processo todo, onde ele está envolvido. Não tem a ver com confiar, tem a ver com o processo. Estou a falar do processo. E quando tu não estás suportado pela base, podes continuar deputado. Mas até o próximo ano. Depois já não tens como. Perdes tudo aquilo que tu conquistaste numa vida toda. Até o nível mais baixo já não... Quem que te suporta para ser deputado é a província. Tu já não tens esse suporte. Então, para mim, o que motivou, minha opinião, isso é minha opinião, o que motivou o Caifadini a ir atrás disso, para além daquilo que ele invoca, que é o bom nome, mas também é a conquista pessoal que ele teve. Que ele perde. Acaba por perder isto. A gente percebe as condições que um deputado tem. Se tu perdes aquilo tudo, as condições, as regalias que um deputado tem, e acima de tudo, não é como nós, que se a gente for concorrer para deputado e por alguma, digamos, credibilidade, a gente passa para deputado. Mas nós temos uma profissão. Se tu não tens profissão, passaste a vida toda a pensar que deputado é a tua profissão, sais como deputado, já não tens como dar pão às crianças lá em casa. Eu acho que é este o maior problema, que lhe faz mover isto. Ele está a tentar salvaguardar aquilo que ele conquistou. Isto é a minha opinião. Agora, existe esta outra parte que ele invoca, que é a questão do bom nome dele, etc. Também respeito. Ele não tem nada a perder, neste caso. É isso que eu penso. É isso que eu penso. Ele pode lutar com os seus... Podemos dizer que são... A mancha está lá, a mancha está lá, naquilo que ele está envolvido, que foi evocado, está lá. Não sei se existe uma borracha para passar nisso. Então, este assunto, como pessoas adultas e, acima de tudo, militantes do partido, e muitos deles, acima, mais ainda, do mesmo círculo eleitoral que a Zambese, tinham como resolver este problema como pessoas adultas, num fórum fechado, apesar de este véu todo ter sido levantado na Assembleia da República pelo deputado Vinácio Molhan, a questão de pessoas envolvidas com a droga, etc., etc. Depois, o delegado provincial das Amésias, se não me engano, do Cernic, que trouxe, numa primeira instância, uma versão de que havia um deputado envolvido nessa questão das drogas e que já tinha prendido pessoas. Quer dizer, isto tudo está... está tudo interligado. Então, já está ali. As coisas já tinham sido postas na mesa. Independentemente se vai ao tribunal ou não vai ao tribunal, as coisas estão ali, abertas. Agora, como pessoas adultas, como pessoas do mesmo partido, como pessoas do mesmo círculo eleitoral, falam a mesma língua, eu acho que havia uma forma, uma maneira de poderem resolver este problema sem criar este alarido todo. Mas, do seu ponto de vista, o que levaria Caifadinho a ser verdade, levaria Caifadinho a tirar esta informação, a tentar sujar o seu... Bem, tu disseste, não tem nada a perder. Se eu for cair, que caiamos todos. É isso que eu penso. É assim que eu estou a pensar, a minha opinião. Dizia mesmo antes deste assunto, porque este assunto ouviu-se aqui do Renato Mondiano. E a informação é que, segundo a coisa, Caifadinho é quem espalhou esta informação. O que é nessa questão, a ser verdade, conforme os 23 deputados aí argumentavam, o que levaria Caifadinho a inventar esta história? Ele já antevia, isso eu estou a dizer, já antevia, digamos, por onde estava a atender este processo. Bem antes, bem antes mesmo. Não, existe aquilo... Numa gíria, a gente costuma dizer que numa capoeira manda um galo. Nós estamos a falar de um círculo eleitoral. Não pode haver dois, três... Aí, começa o problema aí. Por isso é que eu disse, aquilo começou, é de um círculo eleitoral. É um problema, se for já ver, os nomes estão envolvidos, é de ver que é de um círculo eleitoral. E ali é guerra de poder. Eu acho que é isto que está... Caifadinho tinha um cargo invejável e ele também invejava de outra pessoa. Não sei quem tinha cargo invejável. O que estou a tentar dizer é que esta guerra parte daí. O vídeo ainda continua, mas antes, por favor, me ajude a fazer crescer o canal. Subscreva-te no canal e, claro, clique aqui, deixe o seu like, clique o sininho de notificação e deixe o seu comentário. Partilhe também para que o vídeo possa ter mais abrangência. Continue vendo o vídeo. Parte daí de um processo, de um círculo eleitoral. Então, há pessoas que não medem meios para atingir os fins. Mas esta é a postura dos membros do Partido Freireiro em geral? Não é, por isso é que eu estou a dizer que isto são questões individuais, inerentes ao Partido. O Partido não se identifica com aquele tipo de atitude. Por que não acontece isso nos outros círculos eleitorais, nos outros departamentos do próprio Partido? É que eu, se quiser ser um secretário qualquer, tenho que te queimar, tenho que ir buscar o teu podre, pôr no público, que você não serve por causa disto, disto, disto. Faz sentido? Nesta ordem de ideias, podemos dizer que Caifadinho, a sua vida política morreu depois daqui, já não... Bom, eu não ia dizer isso porque, pelo que eu percebi, até agora estou a perceber, é que para este processo internamente no Partido Freireiro, por isso é que eu estou a dizer que o Partido isenta-se disso. O Partido isenta-se? Isenta-se disso, pelo que eu vou dizer a seguir. Ok. Se, como aconteceu, retirar o Caifadinho do círculo eleitoral da Zambésia, quando começou este processo, isto foi a nível lá da Zambésia, no círculo eleitoral da Zambésia. O primeiro secretário, lá, por portas e travessas, quis afastar, por isso é que estou a dizer que o Caifadinho quer rapor isto para poder ter as bases, com legitimidade, a bem dizer, com legitimidade. Agora, para este processo a ter que andar, a província tem que submeter um processo disciplinar. Para que? Para a sede. Porque não é a província que decide isso. A província instala um processo, um quadro sênior, não é? E manda para a sede. Não é? Temos um setor que trabalha com estes assuntos. O que acontece é que, também no partido, segundo aquilo que regulamenta o próprio partido, este processo prescreveu. Prescreveu o processo? Prescreveu o processo. O Caifadinho volta para o seu círculo eleitoral. Ainda é membro do partido do Frelimo? Não, não era para deixar de ser membro do partido do Frelimo. Não, queria dizer, sem nenhuma rasura, sem nenhum problema... Ele volta para o seu círculo eleitoral como estava. Não houve um procedimento... Não foi tramitado dessa mesa para... Foi, se calhar até foi. Não tenho conhecimento, mas se calhar até foi. Mas o que estou a dizer é que não houve andamento do processo. Ok. Não é porque abre todo o processo disciplinar, submetem aqui a sede, você é chamado, é ouvido, instala um processo. Há documentação para isso. Então não houve esse processo. Então aquilo que foi levantado, prescreveu. Aquele senhor volta para o seu círculo eleitoral. Está a perceber? Por isso é que eu estou a dizer. O partido propriamente... Existe uma coisa que é ações individuais de membros do partido, usando dos seus... Usando e usando e abusando das suas funções. Isso é um assunto. É de uma pessoa que está a usar uma bandeira para poder exercer o seu poder. E existe aquilo que são os regulamentos do partido. Aquilo que está regulamentado no partido, você tem que seguir. Por isso, antes de mexer em qualquer coisa, tem que ir buscar os estatutos do partido. Seguir aquilo tudo. E não foi feito isso? Acredito que não foi. O TPC não foi feito. Se tivesse sido feito o TPC, não prescrevia aquele assunto. Ao nível do partido, ao nível geral do partido, Caifadino, ainda contou um membro sênior do partido. Sênior do partido. E lá, ainda assegurado com as suas bases. Não importa o que aconteceu... O processo... Por isso é que eu estou a dizer. Este processo judicial é isento, é afastado do partido. O partido, Frelimo, sabe trabalhar os seus assuntos internamente. Não vai vir aqui o público, aquilo que vai acontecer lá. Agora, o indivíduo Caifadino Manassi, foi, contratou um advogado, abriu um processo contra esses... Arrolou esses 26 senhores. Mas é um indivíduo. Mas isto não marcha o partido como tal. Estava falando de um conclave entre membros sênior do partido. A vida pessoal de uma pessoa tem que estar dissociada da vida, seja profissional ou partido. Pode, pode, de alguma forma, beliscar. Mas as ações são individuais. As ações são individuais. Muito obrigado. Boas ações finais. Bom, obrigado por... É basicamente isso. Caifadino Manassi teme perder. Ou seja, ele processou os seus colegas por causa, não só de defamar o seu bom nome, mas também ele tem medo de perder o poder como deputado. Porque, próximo ano, haverá novas eleições para os deputados. Mas, mesmo assim, ele não só processa eles, como também ele teme perder essas regalias. As regalias que um deputado tem. Porque, deixa bem claro aí, esse membro da FRELIMO, que ser deputado não é emprego. Não é emprego. Ok? É basicamente esse vídeo que eu tinha para ti hoje. E, claro, já sabes, mais novidades é aqui, na Tófilo KTV. Até lá.